Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre desconstrução. A ideia era postar esse vídeo na Semana da Mulher, porque eu me senti muito empoderada e eu queria muito gravar esse vídeo, já que eu assisti tantos vídeos interessantes aqui no YouTube. Então, a ideia era postar antes, mas quando eu sou enrolada, só tô postando agora mesmo. E como é um assunto que não tem data, vale pra qualquer época. Então vamos lá. Aqui no canal, geralmente, quando eu vou falar sobre algum assunto, eu gosto sempre de colocar a minha experiência. Então, esse vídeo não vai ser diferente. Então, eu quero falar das desconstruções que eu acabei tendo durante os meus 29 anos. Pois é, gente, 29. Então, eu vim falar sobre essa desconstrução. Desde criança, eu sempre fui uma criança diferente. Ou então chata. Pode ser chata. Eu sempre discordei de várias coisas. Toda vez que era coisinha assim, tipo, ah, bater em alguém, ah, se bater, tem que bater. Não, tem que bater. Por que que tem que bater? E essas coisinhas que, né, de acordo com o meu convívio da época. Só que apesar de ser uma criança diferente, eu não era perfeita. E muito menos hoje em dia. Então, com o decorrer dos anos, eu fui desconstruindo outras coisas. Então, acredito que eu sempre tenha desconstruído desde o início. Eu acredito, tá, gente? Eu só acredito. E uma das primeiras coisas que eu quero comentar com vocês, que foram uma das coisas que eu desconstruí, que é a questão de ser negra. Eu nunca tive problema em ser negra. Pra mim, sempre foi tranquilo. Tanto que eu nunca gostei que as pessoas me chamassem de morena. Eu sempre achei que estavam tentando me clarear. Então, eu não, eu sou negra. Só que, infelizmente, também eu aceitava que as pessoas me chamassem de mulata. E eu até gostava. Pra quem não sabe, mulata é um termo muito pejorativo. Tá ligada a mula. Então, não usa essa palavra. Se você gosta que as pessoas te chamem de mulata, tenta desconstruir isso na sua cabeça. E pra mim foi uma desconstrução. Porque até eu saber qual era o real significado, eu ainda curtia que as pessoas me chamassem de mulata. E como tinha a questão também, tipo, das mulatas, do carnaval, essa coisa, né, mais sensual, eu achava interessante porque eu queria chamar a atenção de alguma forma. Só que não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Você é negra, linda e maravilhosa e nada de mulata. Então, o que eu tive que trabalhar foi a questão da desconstrução, em achar o meu cabelo feio e que ele não podia ser armado, e que ele tinha que estar com o cacho sempre perfeito. E foi essa desconstrução que eu tive. E o curioso é porque eu já tive essa desconstrução, eu já tava com 19 anos, e eu precisei passar por um preconceito que eu nunca tinha passado até aí. Quem não conhece a história, eu passei por um preconceito na rodoviária do plano piloto aqui de Brasília. E depois disso eu comecei a me empoderar, saber que eu tinha poder, saber que meu cabelo era bonito sim. Claro que não é fácil, é difícil você sempre escutar que seu cabelo é feio, que seu cabelo é ruim, e você ter que aceitar e falar assim, não, opa, meu cabelo é lindo, meu cabelo é bom. Sim, não tem nada essa questão de ser ruim. Então, é uma desconstrução, é uma desconstrução dolorosa, é uma desconstrução que você precisa se exercitar, e é uma construção que eu acredito também que ela não para. Porque assim, eu acredito que já tem uns 9, quase 10 anos que eu sou totalmente natural. E nesses 10 anos, ou quase 10 anos, eu venho desconstruindo. Antes eu era muito apegada à questão do cachinho perfeito, depois eu não gostava muito de frizz, agora eu já gosto do frizz. Eu tentava deixar o cabelo um pouco mais baixo, hoje em dia eu já estou deixando ele mais alto, e quanto mais alto, melhor. E eu estou tentando aprender a lidar, né, a deixar ele mais volumoso. E é uma desconstrução constante, não tem como a gente ficar estagnado. E por mais que a gente fique um período estagnado, depois você continua evoluindo. Claro que esses 10 anos eu, né, teve um período que eu fiquei meio assim, ah, já está bom desse jeito, não precisa mais mexer. É claro que a gente vai desconstruindo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E com isso não foi só a questão do cabelo como outras coisas também. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês foi a questão do meu cabelo, que eu tive realmente essa desconstrução, porque hoje eu gosto dele exatamente do jeito que ele é, com frizz, com partes mais cachadas e outras menos cacheadas, umas partes com mais frizz e outras com menos frizz. E ele com uma parte mais porosa, outras áreas menos porosas. E é exatamente isso, aceitar ele do jeito que ele é, pra mim foi uma desconstrução e continua sendo uma desconstrução. E isso me dá um poder e me dá uma forma de enxergar o mundo de outra forma. Às vezes, algumas pessoas falam que é mimimi do negro, que é mimimi do homossexual, que é mimimi da mulher. E não é isso, é realmente uma forma de você abrir e ampliar os olhos e enxergar, não só o meu eu, como os outros. E a partir do momento que você vê outras histórias, você percebe que realmente você tem que desconstruir e que você tem que deixar de ser egoísta e observar. E eu tenho que conseguir ver isso no todo, porque às vezes pode ser que eu seja mais aceita, porque eu não tenho o lábio tão mais grosso quanto outros negros, ou o nariz mais largo como outros negros. E às vezes você fala assim, ah não, mas você é morena. Por que eu sou morena? Eu não sou morena, eu sou negra. E por que que, ah não, mas você não é... Por que? Não é, isso não me machuca falar que eu sou negra. Ao contrário, isso me empodera, isso me dá força, isso me orgulha e é totalmente diferente. Pode me chamar de negra, não tem problema nenhum. E pode chamar outras pessoas também que estão ao seu redor. E se um dia você chamar uma pessoa de negra e ela fala assim, ah, mas peraí, eu não sou negra? Aí você chama essa pessoa pra conversa. E pode ser que não é porque ela é preconceituosa, porque ela não quer se aceitar, pode ser que ela não consiga enxergar. E ela precisa passar por essa desconstrução. E até mesmo porque a gente não tá aqui pra julgar. Então se você tá afim de mostrar pra alguma pessoa um outro ponto diferente, estuda, vai buscar saber sobre aquele assunto, pra depois você conseguir explicar e debater aquele assunto. Não necessariamente você vai conseguir mostrar aquilo pra aquela pessoa, mas o primeiro passo, eu acredito que seja esse. Aprender, estudar, pesquisar. E depois, se você tentar passar isso pra pessoa, mas aí, cada um no seu tempo. Eu, o meu tempo é aos 19 anos, pra outra pessoa pode ser que seja aos 5 anos, ou aos 10, ou aos 15, ou aos 65. Cada um no seu tempo. É muito difícil dizer porque cada um tem o seu tempo. E cada um sabe da sua experiência, e sabe da sua história de vida. Então por isso que eu acho a desconstrução tão importante. A segunda desconstrução que eu queria comentar com vocês é a questão dos homossexuais. Eu sempre fui muito tranquila com eles. Eu sempre tive muita vontade de ter um amigo gay, desde sempre, assim, desde pequena. E eu tenho pessoas na minha família que são, e eu sempre tentei ver isso de uma forma mais positiva possível. Só que com o gay realmente assumido, eu só tive contato pra poder falar assim, ah, meu amigo, meu colega foi com uns 18, 19 anos, que era a pessoa que fazia escovando o meu cabelo. E ele era maravilhoso. Só que tinha aquela questão assim, ai, o gay é muito engraçado, ai, adoro os meus amigos gays, porque eles falam a verdade, ai, porque eles são super animados, ai, porque... Gente, e não é só isso, sabe? Tem os gays que vão ser super sérios, que não vão ser animados, que não vão ser engraçados. Quanto vão ter aqueles que são engraçados. E eles também não precisam sempre trabalhar no salão ou com moda. Eles podem ser médicos, eles podem ser juízes, eles podem ser advogados, eles podem ser domésticas, babá, e o que eles quiserem. Tanto os homens quanto as mulheres. E isso é uma desconstrução que eu tive, porque eu sempre achava que, ai, tinha que ser engraçada, e que na verdade não. E como na faculdade eu acabei tendo mais contato com esse mundo gay, eu comecei a, né, quebrar a questão do preconceito, que não precisa ser assim, que não precisa ser assado, e que são pessoas normais, como qualquer outra. Que são pessoas diferentes, como todas as outras. Que a única diferença é porque, quando um cara é gay, ele sente atração por outro homem. Quando uma garota é lésbica, ela sente atração por outra mulher. E quando a pessoa é bi, ela sente atração pelos dois. Isso independe do caráter, isso independe de ação, de ser um bom filho ou um mau filho. Independe disso. E a questão de achar que a moral vai ser mais baixa, e, não, comigo isso nunca funcionou, nunca pensei assim. Então pra mim realmente era questão de que era engraçado, porque tinha que ter um homem e uma mulher da relação, tanto com as meninas quanto com os meninos. E não é isso, eles não estão buscando ser um casal hétero, onde tem que ter uma mulher e tem que ter um homem. E na verdade são pessoas, se relacionando com pessoas, independente do sexo, independente do gênero. E agora também estamos desconstruindo muito essa questão do gênero. E é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, estou tentando saber como lidar. Porque não é assim, né? Você tem que observar, você tem que ver. Pra mim já é muito tranquilo. Tanto foi tranquilo a questão também de menino usando rosa. Eu sempre fui muito encucada com isso. Porque menino não pode usar rosa, porque menino só pode usar azul, verde, e rosa é cor de menina. Não, rosa é uma cor. Então quem quiser usar, usa. Independente do sexo ou do gênero. Então é uma questão que a gente tem que desconstruir, a gente tem que aprender como lidar. Porque eu como mulher e negra, eu não quero passar preconceito. Por que eu vou ter que preconceituar o outro? Por que eu vou ter que achar que ele é inferior, que ele é menor? Então, mais uma desconstrução aí que eu tive. Graças a Deus. E uma terceira desconstrução que eu tive, que tem pouquíssimo tempo, é a questão das feministas. Eu tinha um certo preconceito, quando falava assim, ah, fulano é feminista. Hum, feminista. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu sei que isso não tem nada a ver. Hoje em dia eu falo que eu sou feminista. É só questão realmente de você buscar saber o que realmente é. E eu sempre fui feminista. O pior de tudo é isso. Eu falava das feministas, sendo que eu sempre fui. Olha que coisa louca, né? Eu sempre demonstrei algumas coisas ligadas ao feminismo. Como mulher tem que ser a dona de casa, mulher tem que trabalhar dentro de casa, mulher tem que ser a mãe. E o pai é só, tipo, a pessoa que coloca dinheiro dentro de casa. Mas o pai não faz aquele papel de pai que ajuda a mãe, que é uma família, uma sociedade. Eu sempre vi isso, que eu não queria ser a dona de casa, porque eu não sou obrigada a ficar fazendo coisas de casa, enquanto meu marido tá sentado no sofá coçando o saco. Entendeu? Eu nunca fui a favor disso. Então isso é muito louco, porque eu sempre demonstrei a atitude de uma feminista, mas eu não era feminista. Porque eu achava que feminista era, sei lá, queria ódio aos homens. Achava que todos os homens tinham que morrer, ou que as mulheres não podiam se depilar, ou que não tinham que usar sutiã, e na verdade não tem nada a ver. Simplesmente a questão de saber que mulher e homem estão aqui, ó, páreo é páreo, não tem diferença. Esse homem não é superior, mulher não é superior, e sim igualdade. E a questão de escolha também da mulher. Eu escolhi ser isso. Eu escolhi ser isso. E não... Você é mulher e você tem que ser isso. Não, na verdade não é isso. Então realmente é uma desconstrução. Olha, duas palavras, desconstrução e empoderamento, são duas palavras que estão no meu dia a dia, são palavras que não tem como eu deixar passar. E até me emociona, assim, imaginar que até pouco tempo atrás eu ainda tinha essa ignorância em achar que era uma coisa, e hoje em dia eu sei o real significado do que é. Porque eu busquei saber também, né? E eu também estava aberta a descobrir e a desconstruir. Você tem que estar aberta a desconstruir também. Como eu falei no início, eu sou bem orgulhosa, sou muito orgulhosa. Só que é uma coisa que eu estou desconstruindo também no meu coraçãozinho essa questão do orgulho. E na época que eu fazia a faculdade, eu tive aula com uma professora de sociologia maravilhosa. E a gente estava tendo uma aula sobre cotas. E eu era a pessoa que era contra as cotas. Ah, e por que fica inferiorizando o negro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Não tem nada a ver. Aí até que ela explicou. E eu entendi. Não era exatamente aquilo que eu estava pensando, né? Mas a pessoa orgulhosa ainda ficou meio assim, né? E aí até que ela falou a seguinte frase. Até mesmo porque, sei lá, 98% da turma era contra as cotas. E aí até que ela falou assim, gente, está tudo bem. Você pode mudar de opinião. Porque pessoas inteligentes mudam de opinião. Eu sou inteligente. Eu posso mudar de opinião. Eu não preciso ficar sempre daquele... Sabe? Eu não preciso estar sempre certa. Eu posso estar errada sim. E eu tenho que aprender com o meu erro. A partir do momento que eu vejo que eu estou errada, eu tenho que aprender com ele. Então eu falei assim... É, realmente, eu estava errada. Porque a conta não tem nada a ver com aquilo que eu estava pensando. É, não preciso estar sempre certa, não. Eu posso estar errada e aprender com o meu erro. Porque pessoas inteligentes mudam de opinião. Por mais que ele tenha uma questão do orgulhozinho ali, ó. Porque eu sou inteligente. Eu posso mudar de opinião. Para mim foi um dos principais fatores que eu consegui enxergar e desconstruir outras coisas que eu precisava, assim, desconstruir. E tanto que, assim, eu já desconstruí muitas coisas. Mas eu ainda preciso desconstruir muito mais. Coisas que eu já sei que eu preciso desconstruir. Como coisas que eu ainda nem percebi. Ainda nem enxerguei. Ainda nem tive maturidade suficiente para enxergar. Mas eu já sei que eu já tenho que desconstruir. Mas aí quando você sabe que você tem que desconstruir. Quando o novo chega, já fica muito mais fácil para você entender e enxergar com outros olhos. Então esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Vamos desconstruir. Desconstrua. Enxergue o outro de uma forma mais ampla. Busque aprender a estudar. E vamos desconstruir. Porque, sinceramente, eu acredito que assim é a única forma que a gente vai conseguir levar o mundo para frente. E o Brasil, na situação que ele está, a gente precisa muito de desconstrução. A gente ainda precisa muito enxergar e ver o outro. Para a gente deixar de ser aquele egoístazinho, sabe? Ficar pensando só na gente. Pensando no nosso mundinho. Sendo que o outro mundinho lá não está tão legal. Então assim, já que o meu mundinho está mais ou menos. Vamos tentar ajudar o mundinho do outro lá que não está tão legal assim. Então gente, é este o recado de hoje. É este o bate-papo que eu queria conversar com vocês há muito tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Desculpa. Vou pedir logo desculpa aqui. Se eu tiver ferido alguém. Se eu tiver deixado alguém chateado. Que essa não é a intenção. Eu só quero realmente que vocês enxerguem. Que vocês desconstruam. E que vocês amem o próximo. É só isso, só eu tá. Então vamos aproveitar. Me diga quais são as desconstruções que você já teve. E quais são as desconstruções que vocês estão tentando buscar. Que vocês já sabem que vocês têm que desconstruir. Me diga aqui embaixo. Vamos conversar, vamos debater. E eu acho que é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então se vocês tiverem gostado. Deixem um joinha. Porque eu vou gostar muito, 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 muito. Se inscreve aqui no canal também. Caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo no coração de todo mundo. Tchau.